Jovenzinhas e jovenzinhas, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês. Hoje a gente não tá atrasado, é dia 8 de maio, segunda-feira, e nós vamos ver o que a E aí vai mandar de conteúdo pra nós hoje, porque tá no hype de sair aí o Melhoria Premium da Premier League, né, que nós vamos poder caçar Tots da Premier League nele. É um pack provavelmente que vai vir 3 jogadores ouro raros e 9 jogadores ouros comuns. Ou se eles nerfarem, ou eles nerfaram no TOT, pode ser que venha 8 jogadores, né, sendo 3 raros e 5 comuns, porque eles fizeram isso no TOT. Não sei, acabou de virar 2 horas da tarde, a gente vai logar aqui na conta secundária e nós vamos ver o que vai vir. E tomara que venha também algum jogador, algum ídolo, algum DME de ídolo, seria legal se viesse também. Em termos de tela, eu não sei se vale a gente olhar, é não, é porque só os Tots mesmo, né, esses Tots absurdos aqui da E aí, os Men of the Match e os Tots da Premier League na primeira tela. Muitos dos Tots da EFL melhores até do que os Tots da Premier League, né. Eles deram uma bela nerfada nos Tots do Arsenal, não sei se foi porque o Arsenal arregou no final do campeonato, entregou o campeonato pro City, né, perdendo pontos cruciais contra times inferiores, depois de começar e seguir líder ali até 80% do campeonato terminado, né. E aí eles decidiram o nerfar por causa disso? Pode ser, não sei, mas... Eu acabei de olhar pro meu chat sem querer e a mensagem que eu li, jogo lixo, o cara escreveu, então provavelmente o conteúdo não foi tão bom e eu não consigo passar nem da tela, assim, pra ver o conteúdo. Às vezes você passa de uma tela pra outra que não acontece nada, ele avança, que é o que deveria acontecer, né. Você deveria ser apto a ver as telas e o jogo carregar, mas... Acho que agora não vai mais carregar, né, então eu vou ter que o quê? Fechar e abrir de novo? Só porque eu quis checar as telas já é F, né. É, não tenho o que fazer, não. Pera aí. Peço perdão, o vídeo não é editado porque vai fresquinho pra vocês do YouTube, né, não dá pra fazer corte, nada. Se não demora mais, então eu evito ao máximo fazer corte, por isso que ele vai... Essas partes aqui que poderiam estar editadas. Diferente do vídeo de pack opening e do vídeo do Rumo à Glória que vai editado bonitinho porque... Tem um tempo ali pra eles saírem, né. E vamos lá, vamos tentar de novo. Agora eu não vou mexer na tela, chat. Deixa passar essa tela bonitinho. Tá. DMS. Então realmente são oito, como eu falei, eles fizeram igualzinho, eles fizeram no TOT. É um nerf? Sim. Não é um big nerf, mas é um nerf você ter três ouros comuns a menos, né. E provavelmente eles vão pedir onze jogadores ouros raros aqui, né, por esse pack. É. É o mesmo preço que sempre foi em todos os Fifas, com retorno de três ouros comuns a menos. Ah, Pelé. E no que impacta vir três ouros comuns a menos? Em duas coisas. Primeiro, no próprio farming, na própria reciclagem, que você vai ter menos coisa pra reciclar e transformar em ouro raro pra poder mandar aqui. Segundo, deve ter TOT da Premier League? É que eu não lembro. Mas se tiver TOT da Premier League cuja carta base é ouro comum, por mais que ele também possa vir nesse pack, mesmo a carta base sendo ouro comum, você tirar um comum do pack, você tá tirando a chance dele vir. Porque o cara que tem carta base é ouro comum, ele pode vir no pack de ouros raros ou num pack de ouro comum. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Se tiver um TOT que a carta base é ouro comum e você abrir um pack que tem três ouros comuns, ele pode vir. Mesmo ele sendo uma carta rara TOT. E ele pode vir também num pack de cem mil, que vem vinte e quatro ouros raros. Tirando um comum, esse cara não vai poder vir como comum, ele vai poder vir só como raro. Então é nisso. Mas eu não sei se tem. Se meu chat puder me ajudar e me disser aí se tem algum TOT da Premier, que é a carta base ouro comum, eu agradeço, porque eu não lembro de cabeça. Esse aqui você pode repetir uma vez por dia por três dias. É um 11,81 mais da Premier League. Uau! Tem o Zinchenko? É, sabe o que aconteceu? O chat travou aqui. Agora que eu olhei no OBS que eu vi que vocês estavam mandando as paradas, chat. Foi mal. Porque o chat travou pra variar aqui. O Streamlabs, quando tem muita mensagem, ele buga. É... Isso é um preço colossal por 11,81 mais, né? Mas... Todo mundo vai fazer, né? Vai ter dupe pra rodar, vai ter coisa pra fazer, então... A gente vai fazer. A questão é... Vale a gente fazer um Shareplayzão disso aqui pra testar? Acho que vale, né? Lógico que vale. Então, quem for fazer isso aqui, pode mandar pro Pelegames93, tá? A gente vai fazendo a nossa conta primeiro, vamos abrir os packs lá. E aí depois a gente abre pelo Shareplay, tá? Esse 11,81 mais da Premier League. E a gente testa pra ver, né? Como é que tá o retorno disso. Se tá dropando bastante TOTS e se está dropando, quais TOTS estão dropando, né? Mas é bem carinho mesmo. Quais são os packs de retorno? Ouro pequeno de jogadores, 6 ouros, 1 raro. Jogador, tudo, tá? E eletro pequeno de jogadores são 6 jogadores, 3 ouro, 3 prata, 1 raro. Os packs são fraquíssimos. Os grandes confrontos da UEFA vieram por um pacote eletro de jogadores raros, que são 12 jogadores raros, sendo 6 ouro e 6 prata. Eu abri de novo aqui o Streamlabs, agora eu tô vendo o chat de novo. E você manda um time 78 barra 18 por um variado premium de jogadores, que são 4 ouro, 4 prata, 4 bronze, 3 raros, tudo jogador. E um eletro prime de jogadores que são 6 ouro, 6 prata, 6 raros. Você precisa parar de falar que é só de jogador, porque tá no próprio nome do pack de jogadores, né? Vocês já sabem isso. Então é redundante eu falar isso. Não mandaram DME de jogador, não mandaram DME de ídolo. É um grande problema isso, porque as pessoas estão abrindo packs e muita gente tá abrindo packs que guardou aí por mais de uma semana e tal, e as pessoas já não tem mais onde rodar dupes, assim, sabe? Porque não tem um jogador que seja muito caro e que vale a pena você fazer. Até pra quem já fez Maximan, pra quem já fez o Havertz, que é super barato, a pessoa ainda tem pack e não tem onde mandar dupes. Eles estão segurando muito, porque eles não estão mandando jogador, eles não estão mandando ídolo. Eu acho que no fundo eles sabem, eles querem que você fique ali meio afogado com as dupes inegociáveis mesmo. Pode ser. Mas já tem um Laporte aí que tá vazado pra sair, que não saiu, e há dias já que ele tá vazado pra sair. E tem um play pick de ídolo vazado pra sair também, que não saiu. Alguma coisa nos objetivos? Nada aqui? E nada... Ah, o Fera de Prata veio. Não, esse Fera de Prata é novo. Não, não pode ser. Um dia e vinte e três horas não é novo. Isso aqui já tinha. Isso aqui foi a última coisa que veio nos marcos, né? Objetivo bônus é novo? Objetivo bônus? Ah, tá, esse aqui. Você joga duas partidas em qualquer modo do jogo, você ganha esse pack e um ouro prime de jogadores legal. Pack de quarenta e cinco mil aqui, show. Show de bola, gostei. Apenas por jogar o jogo, né? Isso aqui desbugou, a gente tinha feito no vídeo do conteúdo, né? Eu acho que o melhor desses caras aqui é o Mumba, por dois motivos. Porque ele é a lateral ambidestro que faz LD e LE, isso é muito útil pra você poder montar elenco, né? Porque ele pode servir pra você na direita e na esquerda. O Tchamadeu e o Scott são bons, mas eu iria no Mumba, tá? Se eu fosse vocês. Aqui é irrelevante, porque essa conta a gente não joga nela. É só conta pra cobertura do conteúdo. Tem alguma coisa na loja? Aham. E no fim das contas, os três são forragem pra DME, tá, chat? Você manda ali um time 84 e pega um 90. Não. É isso? Acho que a EA decepcionou um pouco hoje. Não sei se eu tô sendo muito exigente, mas eu acho que perto do que tá se esperando, eles mandaram acima da expectativa na sexta, né? Mas hoje acho que veio um pouco abaixo, né? Hoje poderia ter vindo um pouquinho melhor. Mas é isso, né? Nem sempre vai vir tudo aquilo que a gente espera, porque eles também têm os motivos deles lá pra mandar as coisas, pra não mandar. Obrigado pelo carinho de todos. Em mais um vídeo da cobertura do conteúdo, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.